A Estrela A Estrela A Estrela E meu banhão é a ponta da vara Quem sabe do céu é arara E você vê a terra, o amor, o rio e a cantoria A musa tem olhos de estrela E meu banhão é a ponta da vara Quem sabe do céu é arara E você vê a terra, o amor, o rio e a cantoria O dia tem cor diferente O amor que faz a gente Beleza que nunca se adia A Estrela A Estrela A Estrela